Olá pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar um like, que é para a gente diversificar o canal e chegar às outras pessoas. O nosso conteúdo, não é verdade? Bolsa de Valores, ações, dividendos e vamos recebendo os nossos caraminguás, não é verdade? Hoje vamos ver a agenda de dividendos do mês de julho, tá bom? Vamos lá. Dividendos do mês de julho. Vamos olhar aqui a nossa agenda. Abriu aí a nossa agenda de dividendos do mês de julho de 2021. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e dá um like. Olha o like aqui, tá bom? Então vamos começar. Então tá aqui o Bradesco, BBDC3, BBDC4, juros sobre capital próprio, 0,01725 milavos no 3 e 0,01897 milavos de JCPs. Juros sobre capital próprio e vamos engordando a nossa conta da conta da conta da corretora. Depois vem o Banestes, PES3, 0,01899 milavos de JCPs. Não é verdade? Tanto o 3 que é uma N, uma ordinária e o 4 que é uma PN preferencial. 0,01899 milavos por ação. E o Itaú, o Itube 3 e o Itube 4. Não é verdade? 0,015 milavos por ação. Não é verdade? Data com 31 do 5. Então nós temos até o dia 31 de maio. tempo. Não é verdade? Ainda dá tempo, né? E vamos receber no dia 1º do 7 de 2021, ok? Investimos agora e já sabemos que no dia 1º de julho já estaremos recebendo esses caraminguás. Olha que legal. legal. Agora vem a Movida. Juros sobre capital próprio. 0,14781 milavos por ação. Movi 3. M-O-V-I 3. A gente vai decorando esses tickets. M-O-V-I 3. Movida. Aluguel de carros. 0,14781. de JCP. Não é verdade? Data com 5. Foi dia 5 de janeiro de 2021. Então, para você que já tem movida na sua carteira, dia 1º de julho já temos aí um dinheirinho na conta, tá bom? Agora vem a Odonto Preve 0,1904 milavos. por ação. Então, a Datacom foi dia 2 de abril, 12 de abril de 2021. Vai pagar dia 6 de julho. Então, quem tem Odonto Preve, o DPV 3 na sua carteira, no dia 6 de julho, vai receber os dividendos. Olha que legal, pessoal. Tanto a... E... Cadê? Tem mais coisa aqui. Olha aqui. E também no dia 6, mais dividendos. 0,18167 milavos por ação. Então, é o setor da saúde. Então, é o setor da saúde. Odonto. É o setor da ondontologia. Tá bom? Agora vem a Trissumo. T-R-I-S-3. Vai pagar 0,12, 0,96 de dividendos por ação. A Datacom foi dia 23 de abril de 2021 e o pagamento dia 6 de julho de 2021. É uma ON, uma ação ordinária. Legal, né, pessoal? Josapá. J-O-P-A-3 e J-O-P-A-4. Ordinária 3 e preferencial 4. Então, vamos lá. J-O-P-A-3. 0,28, 5,38 milavos de dividendos. A Datacom, a data que poderia ter comprado essa ação, foi até o dia 29 de abril. E o pagamento dia 9 de 7 de 2021. Olha que legal. E a J-O-P-A-4, que é uma PN, uma preferencial, né? A que eu gosto. As preferenciais, não é verdade? Vai pagar 0,31, 392 de dividendos por ação. Legal, né, pessoal? Isso aí, aqui na recuperação. Agora, vamos para... Opa, movida de novo. Vai pagar JCPs 0,90907 milavos de juros sobre capital próprio. A Datacom foi dia... Vai, vai ser ainda. Essa aqui ainda dá tempo, ó. 29 de junho de 2021. E o pagamento por dia 12 de julho de 2021. M-O-V-I-3. A movida. Aluguel de carros. Tá bom? Nossa, agora vem a Vivo. Vai aqui. Vivo 3. Vai pagar 0,49983 de JCPs. Datacom. Dia 30 de junho de 2020. Pagamento previsto por dia 13 do 7. Então, você investe no dia 30 e já tem um dinheirinho na conta no dia 13 de julho. Não é verdade? Olha aqui, novamente. Vivo 3. VI-V-T-3. A Vivo. 015-401 milavos de JCPs por ação. Essa aqui já foi, tá, pessoal? É... 28 de dezembro de 2020. O pagamento dia 13 do 7 de 2021. Novamente, aqui, a Vivo 3. 0,0833 de JCPs. Aqui foi pra quem investiu no dia 31 de março de 2020. com pagamento previsto para o dia 13 de agosto de 2021. Tá bom? Mais uma vez é que a Vivo é distribuição de dinheiro que a Vivo tá fazendo. É sinal que todo mundo tá pagando a sua conta da Vivo em dias. Também ninguém vive sem internet, não é verdade? 023-69 de JCPs. A Datacom, dia 20... Foi dia 27 do 11 de 2020. Pagamento previsto o dia 13 de julho de 2021. Olha que legal. E, novamente, a Vivo. VI-VT3. 014-995 milavos por ação de JCPs. Olha que legal. Datacom foi dia 28 de fevereiro de 2020. Pagamento previsto também para o dia 13 de setembro. Então, muito dinheirinho da Vivo caindo aí no dia 13 de julho de 2021. Não é verdade? E olha aqui. Vivo, novamente, pagando JCPs. 036-099. Foi dia 28 de setembro de 2020. Pagamento previsto para o dia 13 de julho de 2021. Tá bom? Agora, chegando aí a companhia energética. CBR3. Aqui, vai pagar 36,9022 de dividendos. Meu Deus! Tudo isso? Companhia Energética de Brasília. Eu acho. Vamos olhar agora aqui. Vamos abrir fundamentos. CBR3. 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 Olha aí. Pessoal. Quando a gente tiver dúvidas, que nem no caso eu tive dúvidas, a gente abre esse site aqui, pessoal. Fundamentos, com U. E coloca aqui nesse cantinho, tá vendo? O código da ação. E aí a gente já vai ver aqui. O papel. Ela é uma ON. Companhia Energética de Brasília. Custa R$193,49. Puxado, né, pessoal? E aqui, R$19,9 de dividendos ao ano. É uma boa ação. Só que é caríssima. Meu Deus! Nesse exato momento, R$193,49. Não é verdade? Então, pessoal, tá aí mais um site super legal pra vocês. Fundamentos. Em vista consciente. Fiquei em dúvida e vim tirar minha dúvida aqui no site. Fundamentos. Aqui, pessoal. A empresa, o setor, tá vendo? E subsetor. O que nos interessa? Dividend yield. Qualquer dividend yield acima de R$6 ao ano é interessante pra nós. Essa paga quase R$20. Meu Deus! Tá bom? Lembrando vocês que não é uma indicação de compra, pessoal. Cabe a cada um de vocês, né? Vocês que vêm aí acompanhando o nosso canal, analisar e tomar as suas próprias decisões. A minha eu já tomei, já. Voltando lá. Não é verdade? Não é verdade? Então, tá aí. R$36,9022 milagos por ação de dividendos. Data com. Já foi. Dia 5 de maio de 2021. Então, não adianta mais comprar. Quem comprou, tá feliz. Só aguardando aí pra receber os seus dividendos. Não é verdade? 36,9022 milagos. Não é fácil. E aqui eu tô vendo que vai pagar mais 40,5924 de dividendos. Também, pra quem comprou na Datacom, 5 de maio de 2021, vai receber dia 29 de julho de 2021. Tá vendo, pessoal, como é interessante essa nossa agenda de dividendos. A gente já consegue aí saber antecipadamente, 3, 4 meses, as ações que pagam dividendos, que a gente tem que investir para a gente já ter um retorno aí dos nossos caraminguás, dos nossos dividendos e JCPs. Não é verdade? Legal, né? Mais uma empresa aqui, a Natuge. 0,18. 105 milagos de JCPs. A Datacom foi dia 30 de abril de 2021 e o pagamento dia 30 do 7 de julho de 2021. Aqui também já foi. C-E-G-R-3. Tá bom? Quando tiver dúvidas, vai lá no site Fundamentos e coloca esse códigozinho aqui, o ticket da ação. Já vamos saber qual é o setor e quanto que ela paga de dividend yield ao ano. Tá bom? Segundo o Barsi, Heloisa Barsi e o pessoal lá das ações garantem o futuro, um dividend yield acima de 6, já dá para analisar e ver aí se já dá para colocar na sua carteira de dividendos ou não. Lembrando vocês, lógico, cabe cada um de vocês tomar essa decisão. Afinal de contas, não é fácil ganhar o dinheiro, não é verdade? Mais uma empresa aqui, pessoal. Autona e Out3 vai pagar JCPs 0,06115 milagos por JCP. A Datacom já foi dia 29 de abril de 2021 e o pagamento vai ser dia 30 do 7. Tá bom? E Out3, 0,03164 de dividendos. Também a Datacom foi dia 29 de abril de 2021 e o pagamento dia 30 do 7 de 2021. Tá bom? E a E-Out4 vai pagar, que é uma PN, vai pagar 0,03481 de dividendos. E 0,06727 milagos de JCPs. Ambos as datas foram dia 29 de abril de 2021 e o pagamento aí na sua conta dia 30 do 7 de 2021. Tá bom? Tá bom? Oder 4, 0,01772 de JCPs para 4. A Datacom ainda dá tempo. O pagamento 30 do 6 de 2020 e o pagamento 30 do 7 de 2021. Mais JCPs aqui, 0,1772. Datacom, 6 do 10 de 2020 e o pagamento 30 do 7 de 2021. Chegando aqui, mais uma saúde. Notre-Dame. Não é verdade? GNDi3. 0,28419 milagos de dividendos. A Datacom, 13 de maio de 2021 e o pagamento dia 31 de julho de 2021. E, por último, aqui, novamente, a Vivo, VI-VT3. Datacom. Foi também, pessoal. Dia 30 de abril de 2021 e o pagamento 31 de julho de 2021. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal. E fiquem aí atualizados. Todo mês sai a nossa agenda de dividendos. Dá um like aí, que é para o Google e o YouTube espalhar para todo mundo. Tá bom, pessoal? Tchau e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.